A Liga das Ações Criada em 10 de janeiro de 1920, a Liga tinha como objetivo ter a paz do mundo e estimular a cooperação internacional. Conquistou algum sucesso na década de 20, ao solucionar vários conflitos. A disputa entre Finlândia e Suécia pelas Ilhas Alande em 1921 foi resolvida. Há cinco conflitos na Alta Silésia pelo porto de Neubeburgo, renomeado para Klaipede, na Lituânia em 1923, entre Bulgária e Grécia em 1925. Todavia, a Liga foi incapaz de resolver as crises da década de 1930. Por exemplo, não conseguiu evitar a invasão japonesa de Manchúria, em 1981, ou a invasão italiana à Etiópia, em 1985. Por fim, também se mostrou capaz de evitar a Segunda Guerra Mundial. A Líbia foi dissolvida em 1946, mas havia preparado o terreno para a organização que viria a ser a sucessora às Nações Unidas.